O cristão que se importa, sabe, quando nós encontramos a Jesus, nós recebemos dele o caráter do próprio Deus, que se manifesta em nós e através de nós, que nos cura, que nos liberta, que fala conosco, que nos anuncia, sim, uma promessa, mas que também deixa claro o preço que pagaremos pelo nosso pecado. Existe uma guerra travada e o inimigo não está de brincadeira. Só que quando nós nos importamos, nós não olhamos mais para o pecado das pessoas. Nós olhamos para Cristo, sabendo que Ele é poderoso para cumprir a obra que o Pai nos prometeu. E qual é essa obra? João 6,29. A obra de Deus é Cristo revelado em nós, porque nós só podemos estar em Deus através da pessoa de Cristo. E quem produz essa fé em nós é o próprio Espírito Santo de Deus. Por isso, quando eu leio o livro de Esther, eu fico encantada com esse versículo número 5. Porque aqui diz que, num primeiro momento, Esther oferece novas vestes a Mardukil, porque ela não sabia o que estava acontecendo. Mas quando ele se recusa, ela não ignora, ela não despreza, ela não age com indiferença. Ela não negligencia aquela situação que os olhos viram, mas que o coração não entendeu. Então, ela toma no seu coração o desejo, e ela toma a iniciativa, ela toma a liberdade de ir saber o que está acontecendo. Então, ela vai, porque ela não pode ir pessoalmente, mas ela manda alguém ir. E fala assim, olha, pergunte a ele o que está acontecendo. Ela demonstrou interesse, ela demonstrou amor, ela não se conformou com aquela situação. E muitas vezes a gente quer falar do pecado às pessoas, sem primeiro perguntar. Irmão, o que é que está acontecendo? Por que você está assim? Por que esse teu comportamento? Por que, o que está acontecendo no seu coração para que você esteja se manifestando dessa maneira? Então, nós devemos nos preocupar com as pessoas, nós devemos lutar por essas pessoas, porque Esther mal sabia que ela ali, no palácio do rei, era quem entraria na presença de Jesus, digamos assim, para interceder por todo um povo. Amém? Amém. Amém. Vamos lá.